Hello guys, good morning, how are you? Fine! Espero que estejam todos happy, good, muito bem! Estamos aqui com mais uma English Class para você em sua casa e hoje nós vamos estar aprendendo um novo conteúdo, certo? Um conteúdo legal que vocês gostam muito e também tem em casa, alguns de vocês tem em casa que amam o título I love animal, I love animal, ama animais. Então, vamos estudando hoje a nossa Unity 10. Look, please, do you have a pet? Vamos fazer essa pergunta com o Tite, vamos repetir com o Tite. Do you have a pet? Repeat, please, do you have a pet? O que quer dizer o quê? Você tem um animal de estimação. Do you have a pet? Do you have a pet? Repeat, do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Nós sabemos que se você não tem um animal de estimação, você gostaria de ter... Qual você gostaria de ter? De ter em sua casa esse animal de estimação que você não tem em sua casa? Então, pet, repetir com pet, quer dizer animais de estimação. São animais que nós podemos criar dentro de casa, né? Que nós... que muitas famílias têm em sua... muitas crianças têm em sua casa. Tem uns que têm um dog, outros que têm um cat, né? Os que têm um turtle, tem um bird, né? Ou se têm um aquário com feixe, né? Muito bem. Então, cada pessoa tem em sua casa, nem todos, mas alguns têm vários pets, né? Que são animais de estimação que a gente pode criar dentro de casa. E sabemos que quando a gente tem esses animais de estimação, a gente tem que ter o quê? Muito carinho, né? Cuidar direitinho, zelar, né? Alimentar direito, né? Amar pelos nossos animais, nossos pets. Ok. Então, nós vamos estar aqui aprendendo agora o nome de alguns pets. Nós vemos aí que nesse conteúdo aqui, na unidade 10, o que fez do Rapapet, nós temos aí... Observe bem a imagem, temos two animals, né? Nós temos aí a Fafi e o Thor. A Fafi e o Thor. Que quer dizer, ó... This is a cat. Repeat. This is a cat. Quer dizer, este é o quê? É um gato, ó. This is a cat. Este é um gato. Nós temos a outra. This is a dog. Este é um cachorro, né? Umas crianças, além do animal, eles colocam o nome, a pessoa que tem em sua casa é o nome. Tem Thor. Nós chamamos de Thor, que é o dog, o cachorro. E Fafi, que é o gato, né? Muito bem. Então, nós temos aí a baixa figura. Milena and Bernardo likes Fafi and Thor. Thor, quer dizer o quê? Milena e Bernardo gostam de Fafi e de Thor, né? O Tite também. I like my pets. Eu gosto de animais de estimação. And you? E você? Do you like pets? Você gosta de animais? Né? Tenho certeza que sim. Muito bem. Então, você está agora aprendendo o nome de algum desses animais que nós estávamos falando. Você vai estar repetindo com o Tite. Ok? Vamos lá. Let's start. Primeiro animal é esse. Repeat. Dog. This is a dog. Repeat. Dog. Né? Cachorro, né? Temos também, look, please. Cat. Cat. Ok. Nós temos também o Rabbit. Repeat. Rabbit. Rabbit. Very good. Muitas crianças às vezes estão em casa. Rabbit. Ama, né? Rabbit. Temos também o Feixe. Repeat. Feixe. Tite, mas peixe é imaginação de crincar, né? No açude? Não. Mas no rio. Mas muitas pessoas em sua casa também têm. Ok? Olha só. Aquariozinho, né? Com feixe, né? Com vários peixes lindos dentro de casa, né? Temos também, look, please. Birds. Birds, né? Que é pássaro. E sabemos que as pessoas criam os pássaros, né? Em gaiola, preso, mas o seta, nós deixamos o quê? Os birds soltos, livres, né? Isso que é da vontade de Deus. Os birds têm que estar livres, né? Muito bem. Tem pessoas também que criam o quê? Olha só, look, please. Hamster. Repeat. Hamster. Muito bem. Hamster. Temos também, olha lá, parrot. Parrot, que é papagaio. Parrot, né? Parrot. Temos também, o quê? Turtle. Repeat. Turtle, que é tartaruga, né? Turtle. Muito bem. Então, esses foram o nome de alguns animais que nós vamos aprender e outros a mais nessa unidade. Como é que eu falo, se eu perguntar para você, do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Como é que você vai responder? I repeat. I have a cat. Eu tenho um gato. Exemplo. I have a dog. Eu tenho um cachorro, né? Ou eu posso estar falando. I have two dogs. Dois cachorros, né? Ou I have one cat. E aí você pode estar falando dessa forma. I have. Eu tenho, né? Aí o nome. I have a. E o nome do animal que vocês têm aí na sua house. Ok? E a nossa atividade de casa, você vai estar, pay attention please. Você vai estar, é, se é possível tirar uma foto do seu pet, se você tem a sua house, a sua casa, e vai postar no grupo, certo? E colocar o nome dele em inglês. Se for um dog, é dog. Se for um cachorro, dog. Se for um gato, cat. Se for um pássaro, birds, né? E dizer para o texto qual é. What is your favorite animal? Qual é o seu animal favorito? Certo? Tá bom? E aí, não esquece. Posta lá no grupo para os coleguinhas também. Ver e a gente conhecer os pets de vocês. Ok? Então, eu vou deixar para vocês também aí um vídeo de uma sonda muito legal sobre Do Have a Pet e um vídeo sobre os animal. Ok? Kisses. Bye, bye. E aí, eu vou deixar para vocês também.